Enfrentou o campo de concentração e muito interessante ele ter escrito uma mensagem sobre o casamento sendo prisioneiro, ele não estava no campo de concentração, mas estava prisioneiro, com o Rofer e ele diz isso, e essa tese foi confirmada pelos teóricos o que a gente entende das escrituras é que a aliança sustenta o amor é o compromisso, é a perseverança da promessa é o voto que você faz que há de sustentar o casamento e o amor por todo o tempo e esse desafio tem a ver com um tema que estava proposto na nossa aula de hoje que é exatamente a dificuldade de honrar os votos como que faz para a gente conseguir honrar os nossos votos? ainda ontem eu tive o privilégio, não pude estar aqui no Encontro de Corais porque a gente teve um casamento de família, de parente da família e aqueles votos foram ditos, eu até anotei aqui o voto clássico, não o de ontem que foi um pouco mais moderno mas os votos clássicos normalmente quando a gente faz, a gente diz eu, Carlos, te aceito, Fernanda, como minha legítima esposa e prometo e aí vem os votos e prometo amar-te e respeitar-te na alegria e na tristeza na saúde e na doença na riqueza e na pobreza por todos os dias da minha vida até que a morte nos separe e que foi o nome que a gente deu para a nossa salinha até que a morte nos separe porque essa é a dificuldade então a pergunta que ficaria para a gente, pensando nos votos é como honrar os votos? como que a gente vai dar conta de honrar os nossos votos até o final? até que a morte nos separe? e aqui a tese se comprova, até no anúncio dos votos porque a gente diz que a aliança é que sustenta o amor e o casamento pois é quando você faz a aliança e você está prometendo eu vou te amar você promete amar na promessa na aliança então a gente crê que a aliança são os votos é a promessa é que vai sustentar o amor e o casamento tá bom, Carlito mas a pergunta é como honrar os votos? a dificuldade é eu segurar esse rojão até o final é eu aguentar esse marido é eu aguentar essa esposa como até o final? nos dias difíceis nos dias mais complicados como? que a gente dá conta de honrar esses votos aí a gente precisa fazer aqui uma recapitalização recapitular rapidamente o que a gente já conversou qual que é a tese que a gente está dividindo aqui com vocês? se a gente interpretar o casamento como um acordo entre nós eu e minha companheira ele tem tudo pra ser falha agora se a gente volta naquilo que a gente já conversou e o Neto também comentou com vocês que esse negócio é a criação de Deus que Deus cria o casamento e o casamento é para a glória dele não é para a alegria do seu próprio umbigo então eu faço para alguém então existem regras para a gente fazer e normalmente a gente se inspira em alguém ou alguma coisa para fazer as coisas há um ditado que diz que nada se cria tudo se copia se eu não me engano o ditado é esse se você gosta do estilo de vestir de alguém as mulheres elas se inspiram numa mulher sóbia numa mulher que tem um estilo talvez mais hebex ali que cobre mais o colo que está mais comportada se você gosta de um frisado de cabelo de alguém você evita se os homens querem abrir um negócio eles se inspiram em algum empreendedor de sucesso que tem uma filosofia normalmente os métodos a gente vive nesse planeta se inspirando em cores que alguém usou em experiências que alguém usou no casamento como que a gente faz? um dos riscos é não ter modelo não me inspira em ninguém vou viver do meu jeito perigosíssimo perigosíssimo e basta voltar na sua história e você ver quantos erros você cometeu não ter modelo e pelo seu modelo vai dar ruim não ter modelo um outro risco é não só de não ter modelo mas eu tenho modelos errados modelos televisivos modelos de série modelos de televisão que pegam um corte da vida de alguém que mostram uma cena picante de amor aquilo não é vida aquilo não é amor aquilo não é realidade então modelo falso pode não ter modelo gravíssimo pode ter modelo falso agora pode ter modelo imperfeito pega o modelo da igreja supostamente gente crente vai imitar o casamento do pastor vai imitar o casamento de um casal fofinho também imperfeito estão tentando ser um casal crente mas são imperfeitos qual é o modelo? tem que ter um modelo e a gente também já conversou sobre isso o próprio Deus identifica o casamento dizendo que o modelo é o modelo de casamento é o que ele compara o casamento é o jeito que Cristo se relacionou com a igreja a igreja é chamada de noiva o Cristo o Senhor Jesus de noivo como que ele relaciona com ela? esse é o modelo então se a gente fizesse um salto aqui e a gente pudesse juntos aqui essa aqui esse tempo aqui não é um EBD mais e é um casamento vocês estão vestidos adequados porque eu estou vendo que vocês estão lindos vamos supor que ainda está melhor estão com roupa de casamento os homens estão de terno e vai entrar aqui agora o próprio Senhor Jesus com a noiva com a igreja e vamos aqui entrar então na história do tempo eterno abrir aqui um rasgo a gente está sentado aqui no casamento de Deus com a igreja e vamos ouvir os votos do próprio Senhor Jesus para a igreja como que o Senhor Jesus faria os votos dele para a própria igreja dele e aí tem vários cenários aqui nas escrituras que a gente vê como que ele falou isso eu tive que escolher um um voto dele fazendo com a noiva dele e a partir do jeito que Deus fez o voto o próprio Senhor Jesus fez o voto com a igrejinha dele eu creio que eu e vocês temos um modelo para poder então como que eu honro os votos a gente então vai se inspirar nele e vai depender dele para poder honrar os nossos votos faz sentido? vamos tentar enxergar um voto do Senhor Jesus como que seria ele falando para a noiva no casamento dele com a igreja quero te convidar para juntos a gente ir ao livro de Jeremias no capítulo 32 a gente lê apenas o versinho 40 livro do profeta Jeremias capítulo 32 versículo 40 eu vou ler a primeira vez todos vocês uma segunda vez e a gente então parte para a nossa aula diz assim a palavra de Deus livro do profeta Jeremias capítulo 32 versinho 40 disse Deus farei com eles aliança eterna segundo a qual não deixarei de lhes fazer o bem e porei o meu temor no seu coração da noiva para que nunca se aparte de mim todos vocês vamos orar jeito de fazer tudo nessa vida tudo o senhor deixou alguma história alguma parábola alguma parábola alguma ação alguma reação algum antiexemplo algum exemplo para que a gente possa se inspirar em poder lutar para viver essa vida como a gente tem que viver e hoje a gente está grato ao senhor porque o senhor nos ensina nesse grande assunto que é o casamento o senhor nos mostra aqui como honrar os nossos votos as nossas promessas fala com a gente a gente precisa ouvir a tua voz é o senhor que pode trazer um ânimo novo para aquele que está cansado para quem não está com a atenção tão voltada a ouvir a tua voz mas o senhor pode preparar as nossas mentes os nossos corações para a gente aprender do senhor isso pode mudar a história da nossa casa do nosso casamento a história de uma cidade a história de um país pai essa é a nossa oração sincera em nome do senhor jesus amém queridos duas lições apenas duas lições como honrar os nossos votos as promessas inspire no senhor inspire-se no senhor e dependa do senhor duas lições inspire-se no senhor e dependa do senhor vamos juntos aqui para essa primeira lição inspire-se no senhor o versinho diz farei com eles aliança eterna segundo a qual não deixarei de lhes fazer o bem como eu falei com vocês a gente segue esses esses modelos aqui então está o modelo do voto do próprio senhor jesus para a igrejinha dele para a noiva dele mas para a gente ouvindo aqui os votos que ele faz ele fala que faz uma aliança mas uma aliança eterna eu e vocês nós somos finitos como que faz para a gente entender o que é um negócio eterno se a gente é finito como que eu vou entender um negócio que é eterno dá câimbra no cérebro é difícil compreender como que eu compreendo um negócio eterno o pastor de bom colesterol HDL nos ensinou certa vez com as estratégias dele né pastor Hernandes Dias Lopes ele diz o seguinte imagine que você tem um milhão de anos um milhão de anos se você tira de um milhão de anos mil anos quantos anos sobra ou se você adiciona a um milhão de anos mais mil anos quanto então teremos aí você consegue fazer a conta para quem tem o mínimo de matemática você consegue fazer a conta agora ele explica a eternidade de modo diferente que é difícil para a gente compreender o que seria eternidade a eternidade é uma medida talvez maior do que o tempo que se você tira um milhão de anos dela ela continua sendo eternidade se você adiciona também não faz diferença porque ela é eterna a eternidade é difícil para mim para você explicar e talvez compreender porque ela é desse tamanho que a gente não sabe explicar mas que você não pode somar nada a ela ela continua nesse status de eternidade e você não pode tirar seja 10 minutos ou 10 mil anos ela chama a eternidade qual foi o tipo de aliança que Deus o Senhor Jesus fez com a igreja dele ele diz que fez uma aliança eterna eu fiz com vocês uma aliança uma aliança eterna agora o que que normalmente faz uma aliança que a gente faz com as pessoas ser quebrada porque a gente pensa ok é uma aliança eterna Jesus casou para sempre não vai acabar até o final para sempre muito bem já é um primeiro estímulo para mim e para vocês como honrar os nossos votos inspire-se no Senhor como que é o casamento dele não vai acabar o dele não vai acabar só se Jesus desistir da noiva que eu e você estamos autorizados a acabar com o nosso casamento só e a aula sobre divórcio vai ser mais para frente segura o rojão aí só se Deus desistir da noiva que então a gente está autorizado nessa inspiração para poder terminar o nosso o dele não termina a aliança é eterna o que que faz normalmente uma aliança ser quebrada a falta de confiança a quebra da confiança se quebrar a confiança não carlos aí tem motivo e a bíblia tem uns dois motivos aí para terminar casamento então como é que faz quando quebra a confiança aí tem que quebrar a aliança não nessa inspiração no modelo de Deus não quebra porque a aliança é eterna senão ele seria mentiroso aí eu vou ler um versinho para vocês de 2 Timóteo no capítulo 2 o versinho 13 diz assim se somos eu e vocês infiéis a igreja ele permanece fiel pois de maneira nenhuma pode negar-se a si mesmo ele falou que vai fazer uma aliança eterna então se nessa aliança que Jesus faz com a igreja se ela é infiel a adúltera sai com outro homem como Gomer é expressa ali em Oseias que casou com a prostituta mulher de muitos homens e ele casa com ela qual é a nossa história se não essa coração de muitos ídolos ora pende para a riqueza ora pende para a soberba ora pende para a mentira ora some da igreja ora aparece igreja ora dá todo o dinheiro para Deus ora desconfia de Deus e não dá dízimo para Deus mentirosos como somos idólatras sempre trocando Deus por outros homens como que ele fala aqui ainda que vocês sejam infiéis eu permaneço fiel uma aliança dessa não quebra porque derrete o coração de amor quem erra e é constrangido pelo perdão do outro é você querer brigar com alguém que não quer bater em você quando não quer Deus não briga você dá na cara e a pessoa não revida e fala você deve estar nervoso foi por isso que você me bateu fica tranquilo você quer bater do outro lado para você poder dar essa catarse e você ficar soltar essa raiva aí você desanima de bater porque o outro não quer brigar aí você trai aí vem o seu marido e fala ainda querido que você seja infiel eu vou permanecer fiel com você até o final que tipo de Deus é esse que suporta tudo que eu e você fizemos e fica com a gente até o final como que isso pode salvar o meu casamento se eu me inspirar nele ele não separa da noiva a IPG2 é minha e boi não lambe não vão levar ninguém arranca você da minha mão é como ouvimos hoje no sermão uma vez salvo salvo para sempre tem uma flor que simula as nossas cinco doutrinas a tulipa tulip em inglês que então o acróstico forma as doutrinas da graça que é como a gente defende a depravação total a eleição incondicional a expiação limitada a graça irresistível e IP a perseverança dos santos a última então a comparação que fazem com o arminianismo que é a perda da salvação um noivo então um Jesus que desanima da noiva se ela for infiel ele fala sai fora daqui então a flor seria bem me quer mal me quer uma margarida bem me quer mal me quer porque uma hora está salvo uma hora está perdido uma hora está salvo uma hora está perdido uma hora está casado uma hora está descasada não tem lógica ele está dizendo ele não pode negar-se a si mesmo eu fiz aliança eterna ainda que vocês sejam infiéis eu vou permanecer fiel queridos eu quero fazer essa pergunta para vocês se sua esposa te traísse você continuaria com ela? você a perdoaria? se seu esposo te traísse você continuaria com ela? e o desconcertante é que a esposa aqui presente não pode cutucar o esposo nem o esposo a esposa mas existem casos desse aqui e estão aqui numa classe de casais então se não só Deus foi inspirador para isso ele já inspirou histórias que estão nessa igreja é possível perdoar é possível ficar casado aí a aliança fica eterna no final do versinho de Timóteo ele para vocês ele diz eu não posso negar a mim mesmo ainda que vocês sejam fiéis eu vou permanecer fiel porque é contra o meu caráter não tem como eu ir contra Deus Deus não desce de Deus não tem como ele sair da personalidade dele ele não dá conta de negar a mente e o caráter dele não tem jeito dele aí tem um outro versinho que é o de números 23,19 que diz Deus e a gente entende o que ele está falando ele diz Deus não é homem como eu e vocês para que menta o que a gente mente ele não pode mentir ele não é homem para que menta nem filho do homem para que se arrependa fiz aliança e depois desisti não essa igreja não, 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 não não quero não porventura tendo ele prometido não fará ou tendo falado não cumprirá Deus é papo reto senão ele precisa rasgar a própria Bíblia ele ensina aqui que sim é sim e não é não ele ensina aqui que não é prudente a gente fazer votos se não for cumprir Eclesiastes 5,5 ele ensina que numa parábola de dois filhos um pai chega para um filho e fala filho vai trabalhar na minha vinha ele fala vou e não foi e ele chega para outro filho e fala vai trabalhar na minha vinha ele fala não vou e esse foi e aí segue a parábola aplicando que Deus chama os dele e os dele não quiseram e os que não quiseram aceitaram o convite mas se fosse aplicar a minha para vocês a minha a vocês não era para crente estar separando mas nessa cidade se bate recorde de separação pasmem e de crentes tem não crentes que não casaram no papel como a gente fala que estão juntos até hoje que vergonha os que não disseram sim diante de Deus e diante das testemunhas estão juntos até hoje companhia longeva muito tempo juntos e nós crentes cogitando separar por qualquer motivo que seja essa inspiração é de um Deus que para ele é recheado nas escrituras a importância e o risco de você votar e não fazer lembra do grito de Jonas depois que tem o encontro com Deus na baleia o que votei e pagarei tinha falado que não ia pregar em Minas e depois ele fala agora eu preciso ir o que votei e pagarei o que vai sustentar o meu e seu voto eu estou dando uma opção aqui para a gente que a gente precisa se inspirar num casamento verdadeiro não em exemplos falsos mas num casamento firme confiável que é exemplo de verdade o de Deus do Senhor Jesus com a igreja nunca acaba farei com eles aliança eterna Carlitos mas eu estou cansado eu estou cansado esse casamento cansa é difícil está pesado e esse origem que vocês botam sobre o homem o cabeça eu estou mais cansado e para a esposa é difícil demais aturar esse homem eu estou cansado como é que faz quando está cansado eu quero pensar uma frase aqui agora de Agostinho no amor não existe cansaço se houver cansaço ama-se o cansaço no amor não existe cansaço se houver ama-se o cansaço nós vamos amar e vamos amar até o final nós votamos e nós pagaremos o exemplo é essa aliança eterna pois a minha também até que a morte o separe estou cansado lembra de Jacó é sempre Deus são sempre as escrituras lembra de Jacó queria quem quem que Jacó queria Raquel só uma crente na sala Jacó queria Raquel quanto tempo para pagar o dote dela sete anos eu vou trabalhar e trabalhou tem um versinho eu anotei em Gênesis 29 20 sete anos para pegar a gatinha dele sete anos e você num baile com um beijo e levou a sua sete anos para pegar Raquel sete anos trabalhando assim por amor a Raquel Gênesis 29 20 assim por amor a Raquel serviu Jacó sete anos e estes lhe pareceram como poucos dias pelo muito que a amava glória a Deus irmãos sujeito homem macho muito mais crente que nós todos sete anos pela gatinha dele e ele fala como declaração de amor pareceu dias coração foi passou rápido demais e aí vem a pegadinha né porque era Lia hum não foi rápido então trabalha mais sete ele desanimou não fica com Lia mesmo ah esse aqui que tem pra hoje ele então mais sete anos porque se eu e você estamos cansados inspire-se no Senhor como que é o tipo das histórias que eles nos deixam aqui você trabalhou quantos anos por esse casamento e está cansada coração e estou cansado mais sete continue a trabalhar é desse jeito mais sete anos a gente se inspira no Senhor porque do jeito que ele fala obrigado querido nada nada alguma coisa nada nos separará do amor de Cristo nada nada não tem jeito então qualquer coisa que você quiser dar ouvido a satanás que é o pai da mentira diga-se de passagem porque se você falou esses votos aqui no casamento só tem dois lados querido pra você usar essa engrenagem toda que é a sua vida e a sua história pra adorar ou você adora a Deus ou adora outra coisa ninguém não fica sem adorar ou você está adorando a Deus criador ou as coisas criadas então se você fez os votos no seu casamento desse tipo que a gente leu aqui na saúde e na tristeza até que a morte nos separe na saúde e na doença na alegria e na tristeza até que a morte nos separe e você não cumpre o que você fez você mentiu aí tem outro versinho nas escrituras o pai da mentira satanás o diabo então quando você mente quem que fica feliz com você o diabo então quando você mente você dá glória ao diabo e não a Deus se você fica no casamento sangrando lutando pela fé que é outro assunto da Bíblia pela fé crendo que essa obediência vai ter um galardão no final tem que ter pra aguentar esse marido tem que ter pois então pague o preço por fé e faz do jeito da Bíblia e não minta cumpre os seus votos aí você vai ver mas tem que pagar o preço e às vezes o preço é uma vida inteira pagando o preço porque Deus não tem compromisso com o tempo como o nosso no caso de Lázaro morto já fedia Deus apareceu no caso de Abraão com o cutelo levantado Deus apareceu o tempo dele é o tempo dele não precisa ser pra te agradar ou me agradar no tempo dele ele prova que a palavra dele é verdade na minha, na sua história no meio do seu casamento se você não cumpre o seu voto você não está dando glória a Deus você está dando glória a outra pessoa satanás tome cuidado com o que você fala era melhor não ter votado mas quem está aqui já casou então agora tem que ver pra quem que vai adorar e ele diz ainda nessa primeira parte dessa inspiração ele diz não deixarei de te fazer o bem não deixarei de te fazer o bem o noivo Jesus fala pra noivo querida eu vou fazer com você aliança eterna nunca vai acabar nunca vai acabar mas esse calma nunca vai acabar até o final o seu final não é o meu final porque é eterna minha aliança é eterna então você vai ser feita nova criatura no final ressuscitará novos céus e nova terra e a gente junto até o final é eterna e ele acrescenta ele diz querida não deixarei de te fazer o bem inspire-se no senhor de quem que é a iniciativa do noivo o noivo diz querida eu faço aliança com você pra vida toda a eternidade e eu vou te fazer o bem eu não vou deixar de te fazer o bem ele diz não deixarei de te fazer o bem eu vou fazer o bem pra você iniciativa bondade ativa é Jesus que faz e fica fazendo o bem não pra merecer não pra ter alguma coisa em troca ele é bom e ele é amoroso bondade ativa eu vou te fazer o bem o marido que fizer o bem pra esposa derrete o coração de qualquer esposa porque não tem lógica uma hora o bem vence o amor vence porque ela vem como eu falei da briga ela vem com a pedra e você fala quer jogar a pedra onde? no meu rosto? ou nas costas? o que você quer fazer? que de repente vai te aliviar é isso que você quer? então ele não deixará de fazer o bem a iniciativa é dele ele procura fazer isso aí a gente pensa na hora dos votos você fica pensando cara, mas ele vai perdoar tudo? tudo que eu fizer? aí a gente precisa entender o casamento de Jesus com a igreja quando o Senhor Jesus decidiu me amar e te amar ele nos amou antes da fundação do mundo diz o texto que ele nos amou quando eu e você ainda éramos inimigos dele então não tinha nada fofo em você para ele te amar não foi por causa do seu cabelo não foi por causa do seu comportamento não foi pela sua conversa a sua inteligência emocional não foi nada em você porque nós éramos inimigos de Deus não prestava e ele nos amou nessa condição se ele tinha amor disposto a fazer o bem a mim e a você quando a gente era desse jeito uma vez que ele casa comigo e com você e que por conviver com ele a gente está deixando alguns comportamentos de prostituta alguns jeitos feios do antigo nosso alguns jeitos de falar alguns jeitos de se comportar à mesa alguns jeitos de gente que não tinha educação não tinha instrução de família que presta você vai mudando o jeito ainda é pecadora? ainda é pecadora a noiva mas se ele nos amou e prometeu amar quando a gente ainda era podre agora que está menos podre por que ele não vai continuar amando? tem nele o mesmo amor que tinha antes logo não tem nada que você faça que surpreende Deus não acredito não ela me traiu ele sabe a sua natureza você já era de outro quando ele te comprou porque só tem dois caminhos ou a junta ou espalha diz as escrituras quem não está com Deus está bem abraçado com o inimigo então ele nos tirou da onde? exatamente da boca do leão você não estava num berço esplédito ele tira da boca do leão se ele tira dessa sujidade desse caos o que eu e você a gente pode fazer para surpreender um Deus desse no casamento? nada porque ele te pegou na pior fase ele te comprou na planta e agora que tem alguma coisinha construída isso aqui vai ficar bom eu sei porque eu vou te entregar a noiva linda sem mácula sem ruga no final está dando certo o projeto ainda que caia tombou uma parede aqui chutaram a parede aqui estragou isso aqui estourou um cano aqui ele é mestre de obra ele vai consertar ele tem provisão de cano novo e mais tijolo o que precisa? não é a minha a sua construção que falta dinheiro amém irmãos? quem está construindo ele sabe ele tem recurso traz mais cano traz mais ferro vergalhão forte que essa aqui é dura essa aqui a cerveja dela mais vergalhão grosso bitola grossa para botar aqui de novo vamos fazer uma pilaça mais forte aqui que ela pende para a vaidade o negócio dela é vaidade escora aqui na vaidade traz vem uns três anjos aqui por favor serafim querubim vem cá segura aqui porque não vai cair e ele vai sustentar porque ele não vai deixar de fazer o bem esse amor ativo a gente ouviu aqui que tanto de encardido que é o meu e seu caos vermelho carmesim escarlata eu vou fazer ficar branco eu vou fazer e ele fez a gente pode lembrar de coisas que ele fez no passado leproso limpo cego vendo paralítico andando ou eu e você crente aqui essa manhã eu e você você não foi um cara perdido no passado e ele não mudou a sua história não era comparativamente vermelho e não está branco aí cara louvado seja Deus esse é o tipo de casamento que me inspira um Deus que fala eu vou ficar com você até o final e querida eu vou fazer o bem para você até o final não tem nada que vai fazer eu deixar de te fazer o bem e o grande lance do perdão de Deus é que ele é mais do que o perdão porque uma coisa é você ter uma dívida muito grande talvez impagável uma dívida muito grande impagável aí vem alguém e paga a sua dívida então você devia aí ele paga toda a dívida então zerou a sua dívida mas também você não tem mais nada agora no caso desse noivo de Deus é diferente eu já fiz essa ilustração aqui para algum de vocês como um rei que procurava uma esposa e podendo escolher qualquer donzela do reinado escolhe uma prostituta e vem o dia do casamento todo mundo chocado porque a prostituta vai casar com o rei e entra a prostituta no casamento e casa com o rei no momento que o pastor falou eu te declaro marido e mulher imediatamente a prostituta vira rainha essa é a tese do perdão mais a justificação de Deus nesse casamento de Jesus com a igreja o que acontece ele não só paga a dívida mas ele deposita milhões na sua conta você era devedora você não só fica zerada pobre você fica rica no casamento com Jesus como você era prostituta ele engole toda a sua vergonha no casamento e você passa a ser rainha ao casar com ele automaticamente ainda que a sociedade fala hum mas vão parando de falar que era prostituta à medida que a rainha vai se comportando como rainha porque ela casou com o rei e esse status é rainha então se você estava perdido e casa com Jesus automaticamente você é santo você é santa por quê? porque ele te faz assim nessa filiação fala é minha acabou mudou o status então não só não deve mais como é rica é casada com o rei no perdão de Deus nesse fazer o bem é isso não só paga o meu e o seu débito mas acredita tira o débito e acredita coisa na minha e na sua história esse é o tipo de casamento que inspira como honrar os nossos votos inspire-se no Senhor um Deus que faz uma aliança inquebrantável não vai acabar e que diz que não vai cessar de fazer o bem a você ainda que custe ele mesmo nessa riqueza quanto que custa? milhões? custou ele coração custou o próprio Deus Deus deu Deus para pagar o meu pecado que tanto de rico que eu fiquei essa rainha que tanto de reino que eu tenho você herdou tudo tudo que é dele é seu agora isso no casamento como é que faz? você assumiu dano da sua esposinha ou do seu esposo quando ele erra você fala nós fizemos uma aplicação errada e perdemos todo o nosso dinheiro nós negligenciamos a criação dos meninos e perdemos um filho para as drogas nós fizemos você fica naquela ele, né? tinha que ser o cabeça e não foi não chamava para orar não levava para a igrejinha não acordava cedo queria só falar de futebol agora está o menino aí jogador de futebol funkeiro fumador de crack a culpa é dele mas cadê a função da auxiliadora fiel ora de poder aqui oxigenar e falar papai está cansado blindando o pai vamos aqui para a igrejinha depois e sendo auxiliadora e levantando a família porque se o pai está podre tem a função da auxiliadora que tipo de amor é esse que inspira de Deus? é aquele que não cessa de fazer o bem não deixaria de fazer o bem não é por causa do retorno é para dar glória a Deus porque o retorno muitas vezes não vem o marido não presta a esposa não presta ela não muda sim, mas não é por causa dela a gente é aula 1 é para a glória de Deus você faz crendo não é por causa da esposa é por causa de Deus de quebra ela é beneficiada e o seu casamento também e você também inspira isso no Senhor amém até aqui? segunda lição inspira isso no Senhor aí tem essa que eu falei que a gente pode não dar conta Carlitos é muito difícil a gente não dá conta não só o cansaço que eu estou falando falei do cansaço agora estou falando assim a gente não dá conta a estrutura é para negar o voto aquele voto ali é uma balela quem que sustenta isso? na alegria na tristeza na saúde quando acaba o dinheiro acaba o amor onde não tem pão todo mundo briga ninguém tem razão diz o ditado não tem jeito não vai durar a gente fala aquilo ali mas como que a gente fala? como que a gente pode falar isso? dependa do Senhor é a segunda lição por como isso? olha o versinho Jeremias 32, 40 farei com eles aliança eterna segundo a qual não deixarei de lhes fazer o bem atenção a segunda parte e porei o meu temor no seu coração para que nunca se apartem de mim queridos eu já contei uma história para vocês que é aquela de um menino que o pai pediu para ele para ele arrancar tinha sido desmatada uma floresta de eucaliptos e ficaram as raízes o toco e as raízes e esse filho precisando ganhar o dinheirinho extra o pai o contrata para ele retirar as raízes que sobraram ali naquele pasto tira as raízes dos eucaliptos que ficaram cortadas e vocês sabem raiz é muito difícil você tirar do chão e ele então se dedica ele ia tirar as raízes uma saia relativamente mais fácil tirava outra tirava outra uma casa você pode imaginar aquelas casas que a gente vê de filme com alpendre uma sacada grande onde você vê o campo todo os eucaliptos estavam ali na frente foram cortados o pai dali talvez sentado na cadeira de balanço tomando uma limonada e assistindo o filho dedicado ali ele ensinando o filho a trabalhar e pagou para ele um dinheirinho no verão dele para ele fazer aquele trabalho e ver o menino tentar e ver ele não conseguir algumas raízes tem algumas que ele não conseguiu tirar com tratorzinho puxando com muque alguma coisa não saíram as raízes então ele volta e fala pai fiz está aí os serviços aquelas ali não tem jeito não tem como tirar aí o pai pergunta se você tentou de tudo ele fala pai tentei de tudo peguei o trator aquela hora peguei os cavalos tentei de tudo você tentou de tudo mesmo tentei de tudo pai aquelas raízes não saem eu tentei de tudo ele falou assim filho você não tentou de tudo o que faltou pai faltou você pedir minha ajuda eu vou lá ensinar como é que tira e o pai tira as raízes facilmente com o poder e a técnica dele de pai ele tira o que isso tem a ver comigo e com você Carlitos eu não consigo honrar os meus votos eu estou a perigo para acabar meu casamento ou já teve situações assim e eu tenho medo de uma próxima como que faz dependa do senhor pede ajuda para o papai ele dá conta eu e você a gente não vai dar conta mesmo o certo é não dar conta agora com a ajuda do papai aí a gente pode arrancar qualquer raiz qualquer raiz traz a sequoia que eu arranco ela no dente com o papai ele me ajudando ele me ajudando porque ele diz aqui o segredo está aqui nos votos de Jesus casando com a noiva ele diz querida eu vou colocar o meu temor no seu coração para você nunca se apartar de mim o que isso aqui tem a ver na sua casa você que é o provedor mãezinha esposo que é o provedor se você isso acontece muito naquela transição quando o jovem mora na casa dos pais e vai para a casa dele quando ele casa ou os filhos percebem isso em algum momento se você pai e mãe provedor provedora não comprar a compra do mês ela aparece na dispensa uma lata de óleo que você não comprou um feijão que você sempre escolhe você não precisou ir até o atacadão enfrentar a fila o bom humor da caixa apareceu coisa na sua dispensa às vezes até surpresinha coisas nossa veio uma caixa de bis aqui porque o bis é a droga preferida aparece lá se alguém não colocar comida naquela dispensa ela aparece sua calcinha parece lavada se alguém não lavar precisa alguém fazer isso não precisa alguém tem que fazer isso o temor de Deus ele não é naturalmente encontrado no meio do seu coração ele não existe aí dentro eu e você nós não temos temor a Deus ele só aparece no meio do seu coração se o noivo falar eu vou colocar dentro do seu coração o meu temor eu vou plantar dentro do seu coração o meu temor aí se eu colocar o meu temor dentro do seu coração você não vai se apartar de mim aí tem jeito porque ele colocou naturalmente não se encontra se ele colocar não tem temor de Deus no meio do seu coração agora se ele colocar tem jeito depende dele é quando Deus nos salva ele nos habilita e ele nos capacita para ser dele sem ele não tem como em você ser dele não existe crente sem Deus crente que escolheu Deus é ele que planta no meio do seu coração o temor se ele botar essa sementinha lá dentro do meio do seu coração agora você dá conta de ser um crente e amar a Deus porque se ele não colocar não tem jeito não tem jeito porque Deus eu fazia serviços para o meu pai a gente morava no octogonal meu pai tinha uma empresa de engenharia e eu pagava os boletos ali no setor de indústria no banco Itaú no antigo endereço dele lá ia de bicicleta ia com calhamaço dos boletos ia lá pagar os boletos tem lógica meu pai me mandar pagar os boletos sem os recursos para pagar os boletos chega lá no caixa vou pagar os boletos o rapaz fala deu tanto eu falo pois é eu danço eu posso lavar os pratos na copa da agência eu posso jogar bolinhas aqui eu posso dar estrelinha enquanto os clientes estão sendo atendidos eu vou tentando fazer alguma coisa paga boleto isso? não agora se o papai me mandou com calhamaço e dinheiro num bolso e com os boletos no outro eu entrego os boletos o cara fala mil cento e cinquenta eu falo só um minuto mil cento e cinquenta está aqui e sobra porque o papai me proveu para isso o que isso tem a ver com o que a gente está estudando aqui? a gente se inspira no senhor mas o sarrafo dele é inatingível não tem jeito como que eu honro os votos? porque ele nos dá o que precisa para a gente sustentar os votos ele deposita no meio do seu coração o combustível a engrenagem a sabedoria o discernimento que vai habilitar eu e você suportar qualquer coisa no casamento aí os votos vão durar aí você não se aparta de mim de jeito nenhum isso aqui se você apertar é a perseverança dos santos isso aqui é a salvação porque o crente é crente até o final? porque a gente usa o termo perseverança dos santos mas o certo talvez o melhor poderia ser a preservação dos santos porque é Deus que nos preserva não é a gente que persevera a gente persevera porque Deus plantou o temor dentro do coração se não tivesse o temor a gente não perseverava então quem está preservando é o próprio Deus como que um casamento desse dura e presta se Deus plantar no meio do seu coração o temor dele se ele botar o temor aí a gente dá conta de ficar casado uma vida toda tá, Carlinhos mas o que é o temor? como é que é esse temor? eu dividi assim estremecer entristecer e obedecer estremecer entristecer e obedecer estremecer o que? estremecer diante da lei tem um jeito de Deus que ele manda a lei está aqui eu preciso eu preciso ter esse sentido de reverência de apreço essa que é a regra e eu tenho que ter um respeito por ela e o próprio evangelho me ajuda a mim e a você a gente respeitar a lei pensa o valor que não tem a lei se a história da redenção diz que Adão não conseguiu atender a lei e todos os outros não conseguiram Moisés está com a turma a turma não obedece a lei e faz um bezerro de ouro e ninguém obedece a lei não tem como ninguém obedece a lei se essa lei que eu estou convidando vocês a entenderem o temor nesse primeiro ponto como estremecer diante dela uma reverência um respeito grande vejam o peso dessa lei como Deus mesmo exalta a lei dele como? quando ninguém cumpre a lei ele manda o filho dele para cumprir toda a lei e ele cumpre isso bota a lei no status assim impressionante a gente deveria então olhar para as escrituras com esse estremecimento reverente que é aqui está falando que o que eu votar eu tenho que pagar treme na base coração treme na base porque é esse nível a importância da lei no temor você tem esse zelo pela lei pela escritura pelos mandamentos as histórias tem que brilhar num poder diferente para mim e para você não só estremecer mas entristecer entristecer porque corre o risco de quando a gente negligencia a lei erra não obedece a lei a gente não ficar tão triste assim eu ouvi uma história num desses livros que eu li que o rapaz machucou o joelho ele tinha machucado o joelho e no começo doía demais e obviamente fazia ele dar uma mancadinha da perna dele porque doía demais incomodava dia e noite dia e noite incomodando mas o tempo foi passando e ele foi se acostumando com aquela dor e ele passou a andar assim e foi parecendo que o andar manquejando era o jeito dele andar e ele já convivia assim andando manquejando puxando um joelhinho aqui que estava machucado e ele passou a viver assim mancando como se andando estivesse passado alguns anos ele encontra um velho amigo e fala olha cara o que aconteceu com você você está mancando mancando ele fala estou ele fala você está mancando você não andava assim não você andava direito propriamente o que aconteceu o risco é o que a medida que o meu e o seu casamento o tempo vai passando podem algumas coisas ir acontecendo que não fazem bem para ele a gente não trata como eu costumo dizer a gente acha que o tempo é redentivo redentivo é só Jesus o tempo não cura coisíssima nenhuma né senão o tempo era a redenção é Deus que é redentivo a gente vai se acostumando com aquilo não trata ele é grosso mesmo ela é chata mesmo e eu estou acostumado assim e aquilo vai ficando sem tratar quando o vento está mancando até aparecer alguém sadio que te conhece no detalhe e fala você está mancando o que você está mancando porque não é assim não aqui Deus nos diz que casamento não é assim não do jeito que você nós estamos vivendo não é esculhambado assim não casamento é como Jesus e a noiva esse é o nível de casamento aqui esse é o jeito de andar se eu não estou andando igual a ele eu deveria me entristecer de meio que para tudo quando eu erro para tudo é Santa Lúcia Santa Helena hospital de base joelho ortopedista joelho marcar a consulta tensionar marcar esperar marcar e esperar tem médico aqui sabe que a gente espera bastante na sala deles leva um bom livro espera ele vai pedir 200 exames faz os exames gasta para fazer tratamento machucou tratamento para recuperar não é da noite para o dia tratamento para recuperar para poder voltar a andar trata porque senão vai esculhambando todo o corpo uma hora o joelho que a pouco é a sua cabeça que a pouco é a sua sanidade mental o casamento acaba assim vai zoando aqui a segunda lição do temor é que se Deus plantou o temor dentro do coração de alguém ele tem uma reverência pelas sagradas escrituras ele treme diante dela e quando alguma coisa não está tudo bem automaticamente o Espírito Santo que é o dono do temor ele avisa não está tudo bem não não está tudo bem não esse joelho está podre você está mancando vamos ver isso aí precisa ver e a última parte que é não só o estremecer e entristecer mas o obedecer obedecer se o temor foi colocado no meu e no seu coração ele tem poder para te fazer desejar ter um casamento que presta ele faz te querer desejar ter uma vida de intimidade com Deus porque ele causa duas coisas que aqui os argumentos dessa obediência a gente poderia chamar de filiação e gratidão filiação e gratidão por quê? porque agora eu sou do papai ele me comprou eu entrei nessa família eu não quero deixar meu pai triste eu quero obedecê-lo porque ele é meu pai e se Deus fez isso por mim e por vocês então por ser filho dele eu não posso zoar o nome da família nesses dias eu dei uma mergulhada que eu estou ouvindo falar demais de um camarada que é dono de uma indústria de o cara ficou famoso indústria de medicamentos a CIMED o cara é uma estrela o cara João Adib ele é uma estrela ele tem um quente ali dentro dele o Deus dele é um negócio dá para ver para a gente que tem a mente iluminada você vê que ali está o ídolo dele mas é normal o cara perdido ele é cego então ele faz é bonito de ver se estivesse no lugar certo entendeu? porque ele é apaixonado pelo negócio então ele cria um movimento eu fui estudar a vida do cara ali impressionante impressionante ele tocando esse negócio dessa indústria de medicamentos dele lá CIMED e ele tem um filho tem mais de um mas ele tem um filho que tem vocação ali para herdeiro rapaz o Rojão em cima desse menino é pesado demais porque ele jamais vai ser igual ao João Adib jamais jamais porque de cara ele é diferente mas tem um negócio naquele menino porque o pai é bilionário e o menino obviamente trabalha na empresa e ele tenta fazer dali um sucessor não só o herdeiro fala dele na entrevista que eu vi ele quer fazer um sucessor não só o herdeiro mas o sarrafo é alto qual que é a pressão que esse menino tem o papai porque ele tem um pai muito bom no que faz então ele quer o que por ser filho do João Adib ele quer pegar aquela visão ele luta para obedecer ele vai ser na pior das hipóteses ele vai ser um empresário muito bom ele pode não ser igual ao pai dele mas ele vai ser muito bom debaixo dessa filiação o cara é muito bom esse filho vai prestar creio eu eu acho que no tempo a gente vai ver o que esse menino vai virar se é herdeiro ou se é sucessor mas esse grau de filiação de um pai que visivelmente o filho admira o pai porque ele é muito bom no que faz então o filho porque é filho ele quer agradar o pai e aí vocês quem é João Adib perto do nosso Salvador João Adib fez uma indústria de cosméticos de farmácia de drogarias desses produtos quem que pariu todos os produtos para que sejam manipulados para virar remédio no globo terrestre tudo que você toma que ele vende zinco selênio melatonina tudo que ele faz para vender na prateleira quem que botou isso na história para poder botar em cápsula para ele vender quem que é o João Adib cósmico o próprio Deus o avião que o João Adib tem porque é bilionário anda no céu de Deus na gravidade de Deus na pressão que passa da turbina de Deus da inteligência que Deus deu para alguém fazer turbina para ele andar no avião é desse cara que eu estou falando aí ele vai e fala assim me chama de abapai me chama de paizinho querido se Deus é o seu pai ele plantou o temor dentro do meio do seu coração não tem lógica você não querer obedecer um homem desse que fez isso por mim e por você se ele está falando que casamento é para a vida toda o meu vai ser pelo poder dele porque eu sou filho desse cara o meu vai prestar também se não é por filiação é por gratidão o que que esse pai fez por mim e por você João Adib dá um avião pelo filho dele para ver se ele sai do mundo das drogas não é o caso mas se fosse o que que João Adib faz por um filho dele dá tudo ele abriria mão um pai para não perder um filho ele abre mão do negócio porque ele é tão bom que eu creio que ele faria outro negócio ele pode dar tudo ali que ele abre outro e fica rico de novo o cara é bom o que que um pai desse faria o nosso Deus deu Deus então se custou para Deus dar um Deus por mim e por você como que isso não te movimenta a querer obedecer esse Deus está muito cauterizado o meu e seu coração para não querer obedecer ou de duas uma não tem um temor dentro do seu coração aí se não tem um temor dentro do seu coração essa aula aqui ela é enfadonha isso aqui não tem lógica Carlitos não tem lógica dorme com a minha esposa não tem lógica um casamento desse durar eu já estou no quarto e nenhuma presta porque não tem lógica é porque não tem essa sementinha não foi instalado dentro do seu coração o temor porque se colocar tem jeito seja por esse motivo pela filiação ou pela gratidão e aqui a última parte dessa segunda lição que é a dependência de Deus que ele diz para que nunca se apartem de mim para que nunca se apartem de mim então a gente depende dele ele plantou esse temor dele dentro do meio do seu coração e que é do nível seguinte tentando fazer uma comparação esses dias eu fui tentar visitar um missionário visitei fui tentar visitá-lo em Rondônia numa cidade chamada Jaru e para chegar em Jaru no menor espaço de tempo como eu gasto muito tempo visitando missionários eu tenho que ir pela rota mais rápida para poder estar em casa para tentar cuidar do meu casamento então eu se eu não me engano eu acho que eu pegaria três voos para chegar em Jaru de Brasília para algum lugar não sei se era Campo Grande ou depois Porto Velho depois de Paraná e de carro até Jaru para visitar o missionário e por algum motivo na hora que eu fui embarcar o último voo de Jiparaná de Porto Velho para Jiparaná não ia sair não tinha jeito acho que foi isso de Porto Velho para Jiparaná não ia sair então a minha passagem ela não era mais até o destino final eu tive que arrumar um plano B ir ali em Porto Velho alugar um carro e fazer uma viagem que seria mais curta de Jiparaná para Jaru talvez uma hora eu tive que fazer uma de quatro horas para poder chegar no missionário o que eu estou tentando ilustrar aqui de alguma forma se você for comprar uma passagem tenha certeza que você está comprando uma que vai até o final porque senão ela não adianta nada não adianta nada a minha missão era visitar o missionário em Jaru se eu não chegar lá não adiantou nada eu posso chegar em Porto Velho perto eu visitei o missionário eu vi o missionário a gente conversou a gente teve tempo de qualidade junto não adiantou nada se você comprou uma passagem tenha certeza que ela está garantida até o ponto final se você fez um voto no seu casamento tenha certeza que você marcou um ponto enquanto com a sua esposinha até o final senão isso não é casamento se rasgou no meio deu ruim garanta passagem até o final aqui é para que esse temor ele garante para que não se apartem de mim até o final reforçando a doutrina uma vez salvo salvo para sempre uma vez casados casados para sempre uma outra ilustração poderia ser o que eu trabalhei com isso também no passado e é a pólice de seguros e eu me lembro que a pólice de seguros a de carro a gente vendia colisão, incêndio e roubo não é isso? que são as coberturas e nessa pólice garante o que? colisão, incêndio e roubo se essas coisas acontecerem com o carro estão cobertas na pólice aí você lascado como eu fala hum tem como e só roubo fica quanto? então tira incêndio tira colisão e deixa só roubo aí cai para tantos mil reais porque é da casa do mil carro hoje é mil alguma coisa dois mil, três mil seguros então só roubo fica tantos mil reais aí o que acontece com o seu carro? pega fogo ou vem um menino e bate nele um carro velho bate no seu carro novo o menino fala tio, eu não tenho seguro você dá vontade de matar o menino? pior quando é um carroceiro você bate no cavalo como é que faz? uma pólice que não garante todas as coisas ela não é a pólice segura você está seguro quando? colisão incêndio roubo danos a terceiro de um milhão de reais e bota tudo na pólice e queima vidros vidros que mais que tem mesmo? vidros vai botando aqui esse trinque que quer vender para a gente faróis vidros se trincar a gente bota outro por 60 reais está tudo coberto a pólice contempla tudo tudo aí fica tranquilo que está garantido esse é o tipo da promessa de Deus qualquer coisa que eu e você fizer nesse matrimônio com o Senhor Jesus ele fala tem cobertura tem cobertura traí tem cobertura fugir tem cobertura abandonei o lar fui grossa tem cobertura ficou mudo essa é para os homens ficou mudo uma semana tem cobertura não conversa tem cobertura não cede não pede desculpa tem cobertura está na pólice se está garantido aí não se aparta de mim até o final o que garante isso? o temor que está dentro do coração então ele não garante que não vai ter luta o risco está aí incêndio, colisão e roubo pode vir uma pedra para quebrar sua parabrisa tem que botar motorista extra carro reserva você precisa trabalhar está tudo coberto está tudo coberto porque vai ter risco tem BO então na vida de casado é tenso mas tem a pólice está coberto então tem cobertura aí está tranquilo vai dar certo até o final porque tem sustento para poder bancar qualquer coisa que vocês vão enfrentar até o final amém queridos? eu termino aqui fazendo a última aplicação que é o fim aqui a gente sabe que Deus então recapitulando um pouquinho do que foi a introdução do nosso assunto e terminando hoje aqui a gente sabe que Deus fez o casamento para que ele fosse para a glória dele casamento então não é para mim e para vocês a gente mantém um casamento para a glória dele porque é dele por meio dele e para ele são todas as coisas e ele também é o poder e o padrão que a gente conversou e hoje aqui a gente está vendo isso a gente se inspira nele e depende dele com ele botando o temor dentro do seu coração a gente está habilitado a conseguir então quando o meu casamento é feio como a gente falou também na outra aula ele dá um mau testemunho Deus a gente sabe em outras aulas que a gente já teve aqui em outras salinhas aqui da igrejinha que Deus tem atributos comunicáveis e não comunicáveis coisas que Deus tem na personalidade dele que rebate em mim e você e tem coisas que não por exemplo atributos não comunicáveis que só Deus tem não dá para ver você tem ele é onipotente aí só ele você não dá conta de fazer um bolo ele tem poder para fazer qualquer coisa qualquer coisa ele é onipotente ele é onisciente a gente não sabe de todas as coisas Deus é onisciente ele sabe de todas as coisas Deus é onipresente Deus está em todos os lugares a gente não está em todos os lugares atributos de Deus não comunicáveis esse a gente não tem agora tem atributos de Deus comunicáveis a perseverança de Deus nós podemos ser perseverantes e isso é característica do papai e que os filhos podem ter temperança de Deus Deus tem um jeito ali mais tranquilo de demorar a explodir do que o nosso temperança de Deus e uma última coisa que Deus tem e que é comunicável é a aliança de Deus ele fez uma aliança ele tem uma aliança entre o próprio pai e filho do Espírito Santo ele fez uma aliança com o seu povo que é esse casamento e essa ele repate para a gente dando exemplo no casamento dessa aliança ele fala e vocês também estão ficando casados como eu sou casado com a igrejinha aí vai vocês então quando eu no meu casamento se o meu casamento eu não honro os votos que eu fiz eu estou dando um bom ou um mau testemunho desse atributo de Deus um mau testemunho agora quando o meu casamento fica quem vê o meu e o seu casamento fala eles estão casados até hoje isso chama atenção quantas vezes vocês já viram um velhinho e uma velhinha sendo entrevistado há quanto tempo vocês estão juntos bodas de diamante queridos é mesmo já teve vontade de separar alguma vez separar não mas matar já qual o segredo eles tentam explicar ali qual o segredo estão juntos porque isso chama atenção e as vezes como eu falei é gente que nem é do Senhor Jesus e está casado até o final que vergonha a gente do Senhor Jesus não ser então esse farol que ilumina pelas as nossas obras brilhando e trazendo glória para ele eles estão casados até hoje não acredito lá no Guaradois está lá até hoje fulano assim até hoje eles sentam no mesmo banco se alguém sentar lá eles ficam bravos é eles até hoje juntinhos lá a cabeça branca e isso traz glória a Deus o meio do seu casamento porque é um atributo comunicável que a gente pode então iluminar o próprio Deus através do meio do seu casamento amém queridos até que a morte nos separe foi fraco amém amém vamos orar vamos fechar os olhos vamos orar a mim vai orar hoje Senhor querido e amado obrigado por mais essa aula por mais essa chance Senhor que o Senhor nos dá de entender a tua palavra de entender que o padrão que o Senhor coloca diante de nós não é o padrão do mundo que o Senhor tem solução sim para qualquer coisa que esteja acontecendo nos nossos casamentos Senhor que realmente nossos corações nossas mentes se abram para lutar contra o padrão desse mundo e para darmos testemunhos com casamentos meu Pai que sejam incomodem incomodem muito as pessoas do mundo ao olharem para nossas vidas aos nossos casamentos às nossas famílias que nós venhamos glorificar o teu nome com a nossa persistência a nossa perseverança em todos os momentos é que eu te peço em nosso filho Jesus amém Pai Pai Pai